Agora vamos para o litoral piauiense, porque por lá o desenvolvimento turístico, especialmente de Barra Grande, vem impulsionando o setor imobiliário na região. Empresas com responsabilidade sustentável têm escolhido o local para a instalação de seus negócios. Vamos conferir na reportagem de Verônica Costa. Praia da Barra Grande, localizada no município de Cajueiro da Praia, ao norte do Piauí. É roteiro certo de quem gosta de mar de águas quentes, propício a banhos e práticas esportivas. O local chama a atenção por sua beleza singular. Os últimos anos têm mostrado ser um local com grande valor para quem deseja investir, principalmente no mercado imobiliário da região. A Barra Grande tem despontado como um bom local para investimentos, uma vez que tem atraído olhares de pessoas de vários cantos do mundo para o extremo norte piauiense, já fronteira com o estado cearense. A Construbras, construtora do Brasil, é a mais nova empresa a descobrir o paraíso Barra Grande, trazendo projetos com sustentabilidade com padrões internacionais, como este chalé. Um modelo que servirá para a construção de mais 23 unidades, totalizando 24 dentro de um condomínio fechado. A empresa chega à região trazendo novidades, como preços baixos, chalés por apenas 100 mil e com facilidades para o pagamento. Aqui na Barra Grande nós temos milhares de turistas do estado do Piauí, do estado do Maranhão, do Ceará e de todo o Brasil, visitando anualmente essa praia que já é a praia que é eleita pelos turistas como uma das mais bonitas do país e do mundo. Nós não temos nessa região aqui de litoral do Piauí-Chalés no formato suíço, e a gente está trazendo para cá, que fica na PI, na entrada do povoado Barra Grande, a mais ou menos 1.500, 1.600 metros da areia da praia de Barra Grande. E o condomínio terá infraestrutura de área de lazer, com piscina, com playgrounds e com a área de churrasco. A oferta tentadora não é só no preço baixo para o padrão da região. Tem condição pioneira que a Construbras, construtora do Brasil, está lançando com a venda de lotes e a construção do enxalés. A grande novidade não é nem o empreendimento em si, é o modelo de negócio que nós vamos lançar. Nós estamos lançando um modelo de negócio chamado de venda compartilhada, ou compra compartilhada, ou escritura compartilhada. Já é muito comum no sul do país que já existe essa modalidade, por exemplo, nos Estados Unidos há mais de 50 anos, onde um grupo de pessoas se reúne para comprar um imóvel. Então, para a gente facilitar a compreensão, imaginemos quatro pessoas, parentes ou amigos, se juntaram para comprar um chalé suíço na praia da Barra Grande. Então, aqueles quatro terão a escritura feita nos quatro nomes, e cada um passará a ser dono, proprietário, de um chalé desse durante um final de semana, por exemplo. Se aquele comprador, entre os quatro, não puder usar no final de semana X, aluga, por exemplo, ou cede para algum parente ou para algum amigo. Esse é um grande facilitador, porque permite que um grupo maior de pessoas, aquele grupo de pessoas que não pode ter, comprar, fazer a aquisição de um imóvel sozinho, se reúne e poderá comprá-lo, sendo também proprietário de um chalé suíço na badaladíssima praia de Barra Grande. O condomínio, com modelo de chalé suíço, já está com as obras iniciadas. Uma suíte com varanda e vaga para dois carros. O teto é de telhas ecológicas, sisal, uma espécie de bambu, pois não absorve o calor. Estrutura em madeira angelim vermelho, tijolinhos e pedras especiais para deixar a obra com acabamento e com requinte de luxo e, claro, conforto, mas dentro dos padrões praianos que todo apaixonado por magosta.